Coube ao Presidente do Conselho de Administração do Grupo Soico explicar porquê homenagear Paulina Xiziano. Reunidos para celebrar a cultura moçambicana, em particular uma figura que muito nos orgulha e que é certamente uma das iminentes referências da nossa literatura. Esta cerimónia é um ato de reconhecimento do mérito da sua obra, mas sobretudo um agradecimento do povo moçambicano pelo património cultural que nos tem oferecido. As suas obras têm contribuído para uma verdadeira interpretação da realidade moçambicana, valorizando-a através de uma voz muito especial, uma voz feminina, a voz da mulher moçambicana. Daniel David percureu os livros da Paulina Xiziano. Delas traçou o perfil da escritora, que é uma das maiores, se não a maior romancista moçambicana. Nos seus livros vemos retratada por uma prosa contagiante, as vivências de quem testemunhou a história recente do nosso país. A sua obra é um verdadeiro ato de cidadania, trazendo para os seus livros temas muitas vezes silenciados, como o papel da mulher na nossa sociedade, a guerra, o racismo, a discriminação. Mas também recorreu a vida da escritora para encontrar exemplos de inspiração para um povo que procura sua identidade. A sua vida é um verdadeiro exemplo de coragem, trabalho, luta e resiliência. Uma vez ouvia a dizer, venho de longe, conquistei o mundo de pés descalços. Quero encorrajar o meu povo, as mulheres da minha terra, por muito difícil que as condições sejam, caminhem descalços e vençam. E para terminar, Daniel David falou da importância da valorização da cultura moçambicana e dos seus fazedores, tal como é Paulina Xiziano. Só vivemos com cultura e sem a cultura não somos nada. E temos que saber valorizar. É através de Tei Paulina que hoje queremos valorizar a cultura moçambicana e que o grupo só que quer valorizar aquilo que os moçambicanos, todos que fazem a cultura, fazemos da cultura moçambicana, que vivem pela cultura, o mais importante para este país. E que sem ela não somos absolutamente nada. E que sem ela nem felicidade. eins e três e seis.